Oi, eu sou a Raquel, sejam bem-vindos ao meu canal. E galera, como vocês podem ver, tô com umas coisinhas novas aqui da Apple. Eu comprei o iPhone, o iPhone X, comprei o Apple Watch 3, que é aquele relógio da Apple, e uma casezinha aí pra proteger o celular. Eu vou abrir rapidinho aqui, eu só quero mostrar pra vocês. Agora a gente tem aqui, ó, uma linguinha, como eles não pensaram nisso antes, né? Já tem um produto da Apple já há muitos anos, e cara, ela tem todo um saco pra abrir. Ó, já tá livre. Ó, que felicidade, que rapidez. Não tem mais cheirinho de Apple, porque antes de produtos da Apple, antes de jovens morrer, tinha cheiro, hoje não tem mais. Ó, que lindo ele tá aqui. Ó, tem uma linguinha aqui também pra puxar. Eu peguei a versão preta. Aqui é o de sempre, é o carregador, é o fone, carregador. E, né, coisa de parede. Aqui dentro vem as instruçõesinhas e tal, e como sempre, vem também o adesivo da Apple. Aqui, ó, eu já vou, então, já vai ficar tudo marcado, né? Nossa, gente, isso é uma sensação muito prazerosa. Vocês não fazem que quiser. Ó, ó. Caralho, sério. Isso aqui é um prazer fazer isso. Vou configurar ele, eu trouxe meu chip do Brasil. Então, vou configurar ele e vou colocar o outro pra mostrar pra vocês como ficou. Bom, agora, galera, agora esse celular, ele é face recognition, né? Então, eu vou sincronizar o meu rosto aqui pra poder abrir o celular. Vou começar aqui. Aí, ó, vou centralizar aqui. Vou girar aqui o rosto. Primeiro foi completado. Acho que tem mais de um. Agora, vou mexer bem devagar a cabeça. Beleza. Agora foi completado. Então, toda vez que eu quiser abrir meu celular, eu vou fazer, mostrar o rosto e vou agora criar uma senha que vocês não podem saber. Então, eu vou deixar o rosto aqui. Então, eu vou deixar o rosto aqui. Então, eu vou deixar o rosto aqui.